Fala galera, aqui é o Ruivo Pessoal estamos aqui pra mais um vídeo Nossa galera, eu nem acredito que isso aconteceu pessoal Que isso aconteceu ainda não, que vai acontecer Bom, nós tivemos um anúncio muito top na última madrugada Pra vocês vai ser depois de uma madrugada Nas últimas madrugadas aí Na qual a gente vai ter um buff, um reajuste em alguns personagens E são em alguns personagens bem interessantes Que eles já são meio meta, estão meio por fora assim do meta Mas alguns reajustes muito bacanas pessoal Eu não esperava que eles fizessem isso Tem um reajuste aqui que eu queria muito, muito, muito E eles fizeram exatamente o que eu queria nesses personagens Acho que vocês já sabem qual é né, o Barba Branca Que eu sou fanzaço, fanzaço demais E eles vão trazer um reajuste muito brabo cara Pro Barba Branca, entre outros personagens Que vão ter um reajuste muito bom Deixa eu coletar aqui minhas recompensas né Bom, e já estamos aqui na imagem do balanceamento Na imagem aqui ele tá mostrando o Barba Branca Sabo Red, Mihawk, Sengoku Aokiji, V2 Mace e Kako Inclusive o Mace nos próximos dias vamos ter uma gameplay dele E vou lançar outra gameplay posteriormente ao buff Ok? Ao reajuste Então esses personagens aqui Sengoku, Mace, Sabo e Barba Branca Todos eles eu vou trazer gameplays minhas Após o reajuste ok? Porque todos eles eu tenho maximizados no level 100 E vou poder tá trazendo umas gameplays bem bacanas pra vocês Inclusive Sengoku e Sabo Red são gameplays que eu não fiz ainda aqui pro canal O Mace também vai ser uma que eu não fiz né Mas eu vou tá postando posteriormente então Já vai ter saído pra vocês Mas vai ser muito bacana poder tá trazendo essas gameplays Com esse reajuste pra vocês Que eu acredito que os personagens deles vão poder se enquadrar bem mais Dentro do metagame do jogo Então sem mais enrolações galera Bora falar um pouco aqui sobre esse reajuste ok? O reajuste vai ocorrer aí no dia 22 Então falta poucos dias aí pra que o reajuste seja alterado Isso vai ser muito bacana quando Esse reajuste chegue pra gente Vai ser muito legal porque tem alguns personagens aqui que eu tô muito ansioso Primeiro aqui ó Rogers Rival Edward Newgate Tem aqui o Barba Branca Nunca foi rival do Roger aqui no jogo Ele sempre apuniu muito pro Roger E eles tão dizendo aqui o que é que eles vão reajustar ok? Eles vão reajustar na skin 1 do Barba Branca Na qual ele vai ter dano aumentado de 50% Quando ele estiver enfrentando Piratas Roger ok? E também vão tá ajustando mais facilidade de utilizar Pelo que eu entendi aqui ok? Então bem da hora galera Bem da hora mesmo essa parada de você aumentar o dano em Piratas Rogers Então qualquer personagem que tiver tag de Piratas Rogers Vai sofrer pra skin 1 do Barba Branca Ela vai aumentar 50% a mais de dano Isso é uma força muito brutal Bom o próximo a skin 2 aqui ele vai Vão reajustar também pra ficar mais fácil Mais fluida pra você tá utilizando ok? O próximo personagem aqui é o Draculimi Hulk E a skin 1 Mesma coisa que a skin do Barba Branca lá Vão estar reajustando pra que você Consiga usar ela com mais facilidade Mais fluidez Isso é bem interessante ok? E também caso você carregue a skin 1 Você vai ter incremento de ataque de 20% Isso é bem forte Pra você aumentar o dano ok? E também o efeito vai durar por 20 segundos Isso é bem interessante pra você poder Causar um pouco mais de dano com esse Mihawk Eu trouxe uma gameplay recente do Mihawk Que eu vou deixar linkada no card pra vocês Do Meiji, o Top Rank No qual ele falou muito sobre o personagem Isso aqui vai ajudar bastante Ao Mihawk conseguir dar um pouco mais de dano ok? Os buffs no Sengoku galera Estão sensacionais ok? Mas isso aqui é só a primeira parte Isso aqui é só as alterações nas skills O que muda mesmo Vai deixar os personagens top É a Strikes galera Daqui a pouco a gente chega lá ok? No Sengoku eles vão deixar a skill mais fluida ok? E também ela vai ter os steps dela Ignorando defesa Isso é muito legal ok? Todos os steps da skill vão ignorar a defesa Então vai dar dano muito bruto Em qualquer personagem que você atingir com essa skill E a skill 2 também vai ficar mais fácil E mais fluida pra se utilizar Com relação ao SAB A skill 2 vai ficar mais fluida também Isso aqui é só as alterações de skill ok? As alterações de trás vai estar mais embaixo Que realmente é o que o bicho tá pegando Furyfist Portugas The Ace Que é o Mace no caso né? A sua skill 2 vai dar um incremento de defesa de 20% Ok galera? Isso é bem ok Quando você estiver utilizando a skill carregada Você vai incrementar a sua defesa em 20% Durante 20 segundos Isso é bem legal Pra que você consiga se segurar mais dentro da partida Isso é bem bacana Former Nave Admiral Kuzan Ou Aokiji no caso né? O ex-almirante Sua skill 1 vai ganhar um acréscimo de ataque de 20% Durante 20 segundos Isso é bem legal também Pra que ele consiga finalizar mais os adversários Ok? A skill 1 do congelamento O Kaku ele vai ter um ajuste na skill 2 Pra ela ficar mais fluida E o Brook de Wallycake Vai ter algumas alterações aqui em pessoal Bem longas Algumas coisas relacionadas a sua skill 2 Vai dar uma melhorada aí na skill do Soul King do Brook Ok? A gente vai ver isso mais pra frente Quando o personagem realmente receber esse buff E também na Baby 5 Ela vai nullificar Stagger Durante certo período de tempo Que tá utilizando a skill 2 Isso é bem interessante também Ok? Agora vamos embora pras strides Galera Esse daqui que é o que eu queria chegar pra vocês Olha as alterações galera No Barba Branca Isso aqui é só as alterações pro Barba Branca Ok? Então Nas strides características Anteriormente ele Reduzia o tempo de congelamento em 80% Ele nullificava Tremor E também Sempre que você Tinha um KO Fazia um KO Você incrementava seu ataque em 10% Chegando até 50% Ok pessoal? Agora Nas alterações das strides características do personagem Ele reduz o tempo de congelamento Em 80% Assim como já era E também nullifica Tremor Eles alteraram isso Que eram duas strides pra uma threat só Ok? E se algum Aliado do seu time Sofre um KO Você incrementa a defesa em 10% Podendo chegar até 50% Resetando Quando você sofre uma kill Ok? Quando você sofre um KO E na verdade Eu li errado ali Eu li que era buff de ataque Mas na verdade O buff aqui na Trite características É de defesa Então sempre que algum Aliado Essa aqui não mudou Essa threat não mudou É a mesma coisa também Sempre que algum parceiro Se eu for sofrendo o KO Você vai buffando sua defesa Isso é legal pra você conseguir Tancar mais na partida E eles A diferença aqui é o que? Que eles juntaram a threat De reduzir o tempo de congelamento E de nullificar Tremor Pra um threat só Pra adicionar Uma nova threat aqui Que é durante o período de tempo Em que você tá utilizando A skill 2 Que é a skill carregada Você troca o efeito de queda Por efeito de Stanger Ok? Isso é muito Muito bom galera Por quê? Porque agora você vai Ser parado apenas Quando você for tomar Knockback Ok galera? Quando estiver utilizando A skill 2 Isso é uma das coisas Que eu mais pedia Pra esse barba branca Porque todo personagem Hoje em dia Que vem com skill carregado Ele fica inderrubável Você só consegue derrubar Quando você dá Knockback E o barba branca Se você desse um tapinho Ele caia Agora não Agora ele só vai cair Por knockback Isso é muito Muito bacana Pra quando ele estiver Utilizando seu skill 2 Ok galera? Então esse buff aqui Eu já adorei aqui Quando chegou aqui Eu já gostei demais Mas ainda tem mais coisa Insana galera Pro barba branca aqui Com relação A sua try to 1 Antiga Anteriormente Sempre que você fazia Um ko no inimigo Você incrementava O seu ataque em 15% Podendo chegar Até 75% Resetando Quando você sofresse Um ko Além de incrementar O boost do tesouro Em 5% Ok? O team boost No caso E agora A diferença é que Sempre que você Ataca o inimigo Usando o skill 1 Você aumenta Seu ataque em 15% Chegando até 75% Resetando Quando você sofre O ko Agora galera Passou de Você pegar Kill Pra apenas Você utilizar Sua skill Galera E isso é muito Poderoso Porque o roger Ele se buffa Assim Ele buffa Usando a skill 1 Agora o barba branca Buffa da mesma maneira Que o roger Ok? Sempre que você utilizar Sua skill 1 Na partida Você vai ganhar Stack de ataque Podendo chegar Até 75% De ataque Que é uma quantidade Brutal De ataque Adicional Ok galera? Então isso aqui Eu também já gostei Demais Gostei muito Disso aqui E agora Vamos pra Trite 2 Que é o final Ok? Antigamente Trite 2 Se você atacava O inimigo Infringido por Q Você reduz O codão Da skill 2 Em 15% Ok? Agora Se você ataca O inimigo Que está Infringido por Tremor Você reduz O codão Da skill 2 Em 15% Além de Recuperar 15% De HP Nossa Isso era outra coisa Que a galera Pedia bastante Para o Barba Branca Que era uma Recuperação constante De HP Agora Sempre que você Bater em alguém Que está com Status de Tremor Você vai estar Recuperando Seu HP Isso é Sensacional Para o personagem Ok? Então ele veio Com o pacote Completo Ele não vai cair Quando usar skill 2 Ele vai Buffar o ataque Mais fácil E vai recuperar HP Então acredito Que o Barba Branca Vem forte Para entrar No metagame Do jogo Novamente Ok pessoal? Então vamos Passar aqui O Barba Branca Senão eu vou Ficar babando Nele o vídeo Todo Com relação Ao Mihawk Aqui A diferença É que ele Vai recuperar Mais HP Quando ele Estiver Aplicando Dano Ok? Antes era 20% Que ele Recuperava Agora é 30% Isso é Bem legal E com relação A sua skill 1 Aqui na Trite Durante o período Que você Está utilizando Su skill 1 Você Troca o efeito De queda Por efeito De stanger Além de Notificar Efeito De status Do inimigo Então isso Aqui ainda É mais forte Do que o Buff Do Barba Branca O buff Do Barba Branca Ele troca Queda Por stanger Então você Não vai Tomar stanger Mas se o Cara te Dá uma Confusão Você Cancela Su skill Já o Mihawk Não Ele vai Nullificar Qualquer status Enquanto ele Estiver Carregando Su skill Ok? Então isso É forte Para caramba Também Mais um Buff Bem bacana Para esse Mihawk Ele já Vai ter Um dano A mais E agora Essa Trite Vai Chegar Muito Boa Nele Bom Com relação Ao Sengoku Aqui É outro personagem Que vai Receber Uns Buffs Bem Interessantes Eu não vou Falar das Trites Antigas Eu vou Falar das Trites Novas Aqui Para o Vídeo Não Ficar Gigantesco O Vídeo Já Está Grandão Aqui Então Vou Tomar Cuidado Para não Ficar Um Vídeo De Meia Hora Se Algum Aliado Entra Na sua Área De Trite Ele Recupera 25% Do HP Além De Ganhar Um Boost Defesa De Interessante No Terceiro Combo Básico Dos Seus Normais Ataques Você Vai Causar Knockback Então Isso É Bem Interessante É Uma Característica Que Alguns Personagens Têm O Queen Chegou Recentemente Com Isso Eu Acho Que Isso Vai Ser Muito Forte Nesse Sengoku Para Você Poder Tirar Corredores Chatos De Fizer Com Mi Rock Agora Fizer Com Ele Estão Vendo Que Skill Carregada Precisa Disso E Essa Skill Do Sengoku É Skill Muito Forte Skill Do Buda E Ela Vai Ficar Muito Melhor Agora Com Esse Reajuste Com Relação A Threat 1 Do Personagem Se Você Reduz O Dano Recebido Em 30% Além De Ganhar Um Boost De 10% De HP Além De Reduzir O Kodom Da Skill Em 15% Então Os Buffs No Sengoku Também Estão Filezinhos Muito Bom Muito Bom Vamos Aqui Love Brothers Sabo Sabo Red Se Você Ataca O Inimigo Que Está Infigido Por All Flame Que É Um Status Que Você Infige Facilmente O Inimigo Porque Você Usa Skill Da Meramera E Fica Soltando Bolas Fogo Extremamente Constante E Isso Vai Ser Muito Bacana Nesse Personagem Se Você É Atacado Por Um Inimigo Que Está Infigido Pelo Efeito De Flame Flame Que É O Efeito Que Você Coloca Nele Quando Você Bate No Seu Meramera Você Tem 100% De Reduzir O Dano Recebido Em 50% Então Isso É Forte Para Caramba Sempre Que Meramera Flame Flame No Caso Aqui O Sabo Red É Outro Personagem Que Eu Acho Que Vai Vim Forte Nesse Meta Com A Volta Dessa Reajuste Ok Fear Fist Portugas De Ace Ele Vai Ter Uma Troca Com Relação A Trat 2 Na Qual Se Seu HP For Maior Que 50% Em Para O Mace Que Já É Um Personagem Forte Já Gosto Bastante Dele Ficar Um Pouco Mais Forte Ainda Dentro Do Meta Ok O Kuzan Ele Vai Ganhar Um Buff Também Quando Você Ataca O Inimigo Infedido Por Freezer Por Efeito De Congelamento Que Você Incrementa O Dano Em 20% Além De Recuperar 10% De HP O Buff Dele Não Foi Tão Aumentado Foi Pouca Coisa Ele Ganhou Aquele Buff Na Skill E Mais Esse Buff Eu Acho Poderiam Ter 10% Durante 15 Segundos Anteriormente Ele Tinha Esse Mesmo Buff Por Em Era Só Por 10 Segundos Agora Você Vai Ter 5 Segundos A Mais Buffado Com O Kako CP 9 Ok Pessoal Bom Galera Então Esse É o Reajuste Eu Muito Brabo Galera Então Pessoal Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Diga Nos Comentários Se Vocês Estão Ansios Por Esse Buff Vocês Tem Algum Desses Personagens Que Vão Ser Buff E A Gente Agora Já Pode Esperar Por Mais Buffs Futuros Que Eles Podem Trazer De Outros Personagens Que Estão Meio Esquecidos No Meta E Que Podem Estar Voltando Pro Meta Com Reajustes Bacanas Como Esse Nossa Cara Gostei Muito Normalmente A Bandai Não Traz Reajustes Bons São Reajustes Meio Bem Ruins Que Não Melhor Os Personagens Deixam Nada A ver Mas Esse Daqui Eu Acredito Que Sim Pelo Menos Uns Dois Três Personagens Desses Daqui Vão Entrar No Metagame Do Jogo Porque São Reajustes Muito Bons Ok Então Galera No Geral É Tchau Tchau